Coloca nos comentários qual o maior problema que o imigrante enfrenta aqui nos Estados Unidos. Muitos acham que é tarde para começar. Muitos não estão nem aí para o futuro, estão vivendo com os pés na cabeça, viajando na maionese. E ninguém, muitos não estão nem aí. Eu quero contar uma história para vocês, porque eu adoro contar a história. Essa eu vou contar uma história de dois imigrantes. Patrícia e Joseph. É, menina. Ah, mas o povo do Brasil tem nome inglês? Tem, na minha família tem várias pessoas que botam nome americano. Brasileira adora botar nome inglês, nome diferente. Então, vamos lá? Vamos primeiro para o perfil de Patrícia. Patrícia é uma mulher rica na América, maravilhosa, que tem 34 anos. Ambos os dois, Patrícia e Joseph, chegaram na América com um sonho. Patrícia começou a trabalhar na limpeza, onde ela ganhava 3 mil dólares por mês. Patrícia e Joseph, os dois, assim, escutaram um pouquinho a história dos investimentos. Um escuta de um lado, outro escuta de outro. Patrícia não sabia nada sobre investimentos. Zero. Patrícia estava zerada. Ela ouviu falar do superplano. Ah, menina, vai ter um superplano. Uma amiga abençoada falou. E Patrícia não sabia que devia investir nos Estados Unidos. Ela nem sabia que podia. Patrícia achava que quem não tem social security está fadado ao fracasso. Só que Patrícia também estava em dúvida. Ela, ai, meu Deus, não sei se eu faço essa aposentadoria aqui, porque eu não sei se ficam no Brasil, não sei se vinham para os Estados Unidos. E aí Patrícia, nessa dúvida, falou, ai, eu vou me inscrever no superplano, porque é de graça, vou comparecer, cavalo dado no senhor dos dentes. E Patrícia se embora para o superplano, tá certo? E aí, um ano se passou, e Patrícia ainda não sabia se queria ficar no Brasil ou nos Estados Unidos, mas ela continuava investindo seu dinheiro, seus dólares. Cinco anos se passaram, e mesmo na dúvida se vai ou se fica, se vai ou se fica, a Patrícia falou assim, oi, na dúvida de se vai ou se fica, eu vou pegar os meus dólares e vou multiplicar igual a Ricanamérica me ensinou. Aí Patrícia foi lá, mesmo na dúvida se vai ou se fica, se vai ou se fica, ela pegou os dólares dela e começou a investir. Nessa dúvida se vai ou se fica, os anos foram se passando. Patrícia passou 10 anos na América. Aí no final, Patrícia até pensou, acho que eu vou voltar para o Brasil por uma temporada. Ela sacou seus investimentos em dólar com lucro, de um dólar quase 6 reais, como foi o caso no início desse ano, e ela multiplicou seu dinheiro nos Estados Unidos. Já Joseph, olha o que aconteceu com Joseph. Joseph é um homem de 36 anos. Ele queria muito se tornar um rico na América. Ele começou a trabalhar na construção e ganhava 5 mil por mês. Ele sabia que precisava aprender sobre isso para se tornar um rico na América. Ele já tinha até um conhecimentozinho. Ele tinha. Ele ouviu falar do super plano. Joseph tinha a mesma dúvida, não sabia se investir nos Estados Unidos, se queria voltar para o Brasil. Ele ficou naquela, não sei se vou, não sei se fico. E Joseph achou melhor esperar. Ah, Joseph falou, ah, não vou fazer isso agora não, estou com medo, recessão. Eu vou esperar. Um ano também se passou e Joseph nada fez. Ficou coçando a periquito dele. Ficou vendo a vida passar, gastando os dólares da construção, um trabalho suado, um trabalho que você desgasta muito o seu corpo. E ele gastava tudo que ele ganhava. E não sobrava um único dólar no final do mês. Cinco anos se passaram e ele não sabia o que queria. Joseph ficou cinco anos, perdido na América. Joseph, ele não era pobre na América, nem rico na América. Ele era perdido na América. Esse é o pior. Após dez anos, Joseph não tinha nada. Ele não sabia. Mesmo após dez anos, Joseph continua sem saber se vai ou se fica. Só que a única diferença de Joseph para a Patrícia é que Patrícia tem dinheiro. Patrícia juntou, acumulou patrimônio. E Joseph tem dez anos de América e não tem nada. Rico na América, eu quero que você me diga o seguinte. Qual a diferença de Joseph para Patrícia? Qual a diferença? A atitude. Patrícia teve a atitude. E Joseph comeu mosca. Porque você sempre fica esperando o dia melhor para investir. É uma das perguntas que eu mais recebo. Verena, socorro! Qual o melhor momento, Verena? É agora, é amanhã? Ai, Verena! O melhor momento para se investir. Foi ontem. Ontem. E o segundo melhor momento é hoje. E o terceiro melhor momento é amanhã. O melhor momento para investir é o quanto antes o melhor. Quanto mais rápido você começar, mais rápido você vai acumular patrimônio. Pense nos anos que você tem na América e não acumulou nada. Fica aí coçando a periquita. Não faz nada. Não sei se vou, não sei se fico, não sei se vou, não sei se fico, não sei se caso com o João, não sei se não caso, não sei se mudo para a Flórida, não sei se fico em Canérica. Os anos se passam e você não faz nada. Os anos se passam e sua vida não caminha. Muitos de vocês viram bem e falam, Verena, quando eu vou no Brasil, eu tenho o sentimento que a vida não passa no Brasil. O povo não caminha, não tem progresso. Muitos de vocês me dizem isso, correto? Correto? O imigrante, depois de muito tempo de América, é que volta cheio de novidade. Ah, fiz isso, fiz aquilo, aprendi inglês, meu curso, meu Deus, troquei de trabalho, comprei a casa, já vendi. O imigrante chega cheio de novidade. Aí vai visitar os amigos de 10 anos atrás, está todo mundo na mesma. Porém, se você não abrir o olho, você vai virar estatística. Você vai virar estatística.